Música Alô meu povo, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite Sabe o que está começando? É isso mesmo, é o nosso resenha nos boxes Hoje vamos falar do GP de Mônaco, um breve comentário E obviamente vamos dar mais ênfase ao GP da Espanha Os dois GPs, quem venceu mais uma vez foi o Max Verstappen Que deu um show, tanto no GP de Mônaco e também tanto no GP da Espanha Mas antes, deixa o like, divulga e compartilha Vamos deixar o like aí no nosso resenha nos boxes Vamos divulgar, vamos compartilhar Vamos ajudar a crescer ainda mais, não só esse projeto Mas também o canal do Mosqueira Nos dois GPs, no GP de Mônaco e no GP da Espanha O que a gente pôde analisar? Obviamente um domínio da Red Bull Mais uma vez um domínio da Red Bull Mas o Pérez decepcionou Né, Brasil? Ele que é conhecido como rei da rua Né, ele se dá muito bem nos circuitos de rua Já em Mônaco ele vacilou Bateu na primeira No Q1 ele bateu E aí comprometeu toda a corrida dele Enquanto o Verstappen dominou Mesmo com a chuva em Mônaco O Verstappen dominou E no GP da Espanha, mais uma vez Ele, dessa vez, passou do Q1 para o Q2 Mas no Q2 ele acabou ficando e não chegou no Q3 Não sei se o Pérez está sentindo alguma sombra Do Daniel Ricciardo na Red Bull Não acho que o Daniel Ricciardo vá assumir O lugar do Sérgio Pérez no ano que vem É somente um machismo Não sei o que se passa na cabeça Do Helmut Marko e do Christian Horner Mas podem ter certeza Que se ele continuar nisso De não passar para Q3 Se não passar de Q1 Não passar de Q2 Num Q3 ficar, sei lá Na décima posição Se continuar acumulando essas derrotas Certamente vai haver a troca Até porque a gente viu isso outras vezes Com o Albon Vimos outras vezes também com o Gasly Os principais companheiros do Verstappen Não tiveram vida fácil Principalmente por conta de alguns erros Então É importante o Sérgio Pérez ficar de olho aberto Mais uma vez ele não fez uma boa corrida Vamos falar a verdade Largou mal Chegou na quarta colocação Se eu não me engano Deixa eu até ver aqui novamente A corrida da Espanha Para a gente passar aqui Mas foi um Sérgio Pérez Que ficou Que ficou muito abaixo Tanto no GP de Mônaco E também no GP da Espanha Ele ficou em quarto lugar Fez ali o tempo de 1.28.33.752 Ficou numa diferença de 35 segundos Para o seu companheiro de equipe O Max Verstappen Então assim Lamentável A situação do Pérez Ele já vê ali Um Alonso O Alonso também não foi bem nessa corrida Ele foi muito bem Na corrida de Mônaco Muitas pessoas disseram Ah Se a Somarte Não tivesse colocado Um pneu médio O Alonso poderia ter ganho a corrida Gente Isso não existe Ele mesmo afirmou isso Quando acabou a corrida Então deixem isso de lado O carro do Verstappen Está em outro patamar Assim como foi o Hamilton Na hegemonia da Mercedes Como foi o Schumacher Na hegemonia da Ferrari Assim como foi o Senna Lá atrás também Enfim A Fórmula 1 Está em momentos De hegemonia E agora é a vez Do Max Verstappen Então O Alonso poderia ter colocado Antes o pneu de chuva Que o Verstappen Certamente Iria vencer a corrida Falando agora um pouquinho aqui Da corrida de Mônaco Rapidinho Cara Mais uma vez Ali uma procissão Aquela corrida Onde os carros Vão andando Um atrás do outro Não teve tanta emoção A Mercedes Que ia trazer um pacote novo Para a Imola Acabou levando esse pacote Para a Mônaco Mostrou ali Alguma coisa Mas o teste De fato Foi na Espanha E aí sim Ela foi muito bem Mandou muito bem A Mercedes Terminou em segundo E em terceiro Com o Lewis Hamilton Em segundo Com um 28 22.030 E o George Russell Em terceiro Com um 28 30.329 O Lewis Hamilton Ficou aí 24 segundos De diferença Do Max Verstappen Enquanto o George Russell Ficou ali Com 32 segundos De diferença Mesmo a Mercedes Com toda essa mudança Tudo isso Ainda conseguiu ficar 24 segundos De diferença Do Max Verstappen E aí é o que eu falo Você vê a hegemonia Da 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 Red Bull Né? Em cima dos outros O Toto Rolfo falou Após a corrida Que na verdade Não são 24 segundos São 15 segundos Devido às mudanças O tempo Enfim Fato é que Com 24 segundos Ou 15 segundos A diferença É gritante É gritante Essa hegemonia Da Da Red Bull Né? Então a gente tem que sempre Aplaudir Adrian Newell Que fez esse carraço Né? Esse carro magnífico Da Red Bull O Realmente Marco Christian Horner Pelo trabalho, né? Em cima do Do Max Verstappen E o Verstappen Obviamente Que é o cara que Conduz essa máquina Chamada Red Bull Inclusive ele deu Uma entrevista Depois Dizendo que a Red Bull Já está Meio que Esse projeto Do Cider Poult Já é do passado Que eles vão trazer Uma nova atualização Enquanto a galera Que vem de trás Tá chegando agora Na era do Cider Poult Pra você ver Que a Red Bull Já é outro patamar Né? Como diria o Gunnaric Levando um pouquinho Pro futebol Então É Cara Falando um pouquinho Do GP Da Espanha Aston Martin Decepcionou Né? O Alonso Nos treinos Na classificação Ele acabou Com o assoalho do carro Deu aí uma volta No Q3 Mas na corrida em si Ele não Não foi tão bem Né? Tanto que ele chegou Em sétimo lugar Seu companheiro Chegou em sexto E aí Surgiu até alguns memes Né? Dizendo que o Que o Alonso Não quis ficar na dele Não quis Não quis passar O filho do dono O Alonso não é burro Né Brasil? Ele ficou ali na dele Deixou o Lancestral Vem ser essa Acredito eu O quanto foi duro Pro Alonso Né? Ficar atrás Do seu companheiro De equipe Numa corrida Em casa Mas São coisas que acontecem Obviamente É Porque o campeonato Tá no começo Porque daqui pra frente Ele numa disputa De terceiro lugar Não duvido não De ele pedir Ó Deixa eu passar aqui Eu tô na disputa O Lêncio não Aí vem uma Uma grande Polêmica Né? E aí? Vai deixar? Não vai deixar? Como Né? O diretor Da Aston Martin Vai reagir Com o Alonso pedindo isso Os engenheiros Enfim Coisas pra gente ver aí Nas próximas corridas O fato é Que Que a Aston Martin Acabou decepcionando A Ferrari A Ferrari Mais uma vez Foi lamentável Inclusive Tem um vídeo Cara Esse vídeo É inacreditável O que estão fazendo Com a Ferrari O Charles Leclerc Ou melhor Os engenheiros Do Leclerc Falaram Ó Vamos colocar pneus duros O Leclerc Falou Não Vamos colocar pneu macio Que tá melhor Tá rendendo mais Beleza Os engenheiros Aceitaram Beleza Vamos colocar pneus Macios O Leclerc Falou É pra entrar agora Nos boxes Aí os engenheiros Sim Box 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 O Leclerc Entrou No meio Da Como o Leclerc Tá entrando Os engenheiros Falam Vamos botar Os pneus duros Aí não dá Né Brasil Aí tá faltando Uma conexão Entre Leclerc E os seus engenheiros Não adianta Só ficar na conversa O Ságio até falou Que tem muita coisa Pra fazer Muito trabalho Mas cara Tem que marcar Um churrasco Pra ter esse Entrosamento E os engenheiros Com todo respeito Eles tem lá Todas as táticas É Enquanto A corrida Tá na Espanha Eles estão Na Itália É Calculando Quem vai vencer A corrida Que não sei o que Já tem tudo ali Detalhado Situação de pista Chuva Enfim Mas nada melhor Do que ouvir O seu próprio piloto Que tá lá Guiando o carro Nada melhor Do que isso A Mercedes Sofreu com isso Quando quis colocar Esse carro aí O Hamilton falou Esse carro não é bom Porra Você não vai ouvir O app da campeão Gente Pelo amor de Deus Então Em relação a Ferrari Tá faltando ali sim Um entrosamento Ah eu esqueci de falar Que baita aplode Do Ocon Lá na Em Mônaco Já tínhamos Visto um Esteban Ocon Versus Hamilton Em 2022 Mesmo em Mônaco Se eu não me engano O Hamilton tava disputando A sétima colocação Do Ocon Se eu não me engano E o Ocon Aí mais uma vez Ficou na frente Do Hamilton Nesse GP De Mônaco E ontem Ele acabou aí Ficando Na oitava colocação Faz uma prova boa Assim também Como seu companheiro Pierre Gasly É Walter de Bottas Estou vendo aqui Ficou em 19º Cara Eu acho O Walter de Bottas Já tá virando ali Um Ex-piloto Em atividade Tem ali um carro Médio Mas Assim Não vem fazendo Boas provas Chegou agora Em 19º Tá desapontando demais Assim que também Como o Lando Noves Que Era o terceiro colocado No GP Teve um choque Com o Hamilton E aí acabou chegando Na 17ª Colocação Assim que também Comunica o Huckaberg Que Estava voando Nos treinos E aí acabou chegando Na 15ª Colocação Vou colocar aqui A classificação geral Da Fórmula 1 Classificação Pra gente analisar aqui Como é que tá É Eu sei que a Mercedes Agora é o segundo lugar Nos construtores Aí você vê a diferença Né A Mercedes Hoje tem a melhor dupla De pilotos Com Lewis Hamilton E George Russell O que falta Principalmente Na Aston Martin É o Verstappen Com 170 pontos Pérez em segundo Com 117 Mesmo com o Pérez Rateando Em Mônaco E também na Espanha Chegou em quarto lugar Com o Merit Obviamente Mas começou lá atrás Ele ainda tá ali Com 117 Alonso em terceiro Com 9-9 Lewis Hamilton Em quinto George Russell Sexto Carlos Sainz Sétimo Leclerc Oito Lance Stroll Nono Esteban Ocon Décimo Gasly Décimo Primeiro Nois Segundo Huckenberg Décimo Terceiro Oscar Piastri Décimo Quarto Walter De Botas Décimo Quinto Guanio Joe Décimo Sexto Yukit Sunoda Décimo Sétimo Kevin Magnussen Décimo Oitavo Alexander Album Décimo Nono Nick De Vries E Vigésimo Logan Sargent Isso aí então é a Classificação de pilotos De construtores é Red Bull em primeiro Mercedes em segundo Como eu falei Acabou passando aí A Stomart Que vem em terceiro Quarto Ferrari Quinto Alpine Sexto McLaren Sétimo Haas Oito Alfa Romeo Nono Alfa Tauri E décimo Aizu Williams Então é isso galera Foi aí um Um breve comentário Do que vimos No No GP Aí Da Espanha Um comentário Também Em relação Ao que vimos No GP De Mônaco E no GP Da Espanha Deixa eu ver se tem alguma notícia aqui Para falar Tem aí o caso Shakira E Hampton Será que está acontecendo? Russell enxergou O pós-duplo Da Mercedes Na Espanha Como premonição Olha só Parece que o Lewis Hampton Vai renovar sim Com a Mercedes O Hampton Afirmou em entrevista Que Que vai se reunir Com o Toto Rolf Nas próximas semanas O Hampton Elogiou bastante E pelo que eu li Aqui no Globo Esporte O Hampton Quer desenvolver carro Para voltar a brigar Com a RBR E aí está na hora Obviamente Dos engenheiros Escutarem o seu piloto Ainda mais um Heptacampeão Beleza galera Então é isso Lembrando O GP Do Canadá Sem ser esse final de semana Agora Volta no outro Nos dias 15 16 17 E dia 18 Obviamente Os treinos São no dia 15 Classificação 16 E corrida 17 Falei do dia 15 Porque no dia 15 Sempre tem aquelas Entrevistas Dos pilotos Beleza galera Olha só Deixa o like Divulga Compartilha O Pix também está aqui É o livepix.gg Barra Canal Do Mosqueira Valeu galera Aquele abraço E Tamo junto